Meu nome é Victor Morelli, acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho. Deputado Glauber, a gente já comentou aqui e acompanha inúmeros escândalos no Executivo Federal. E uma das funções dessa casa, da Câmara dos Deputados, é a fiscalização do gasto público. O senhor considera deficitar essa fiscalização hoje? Victor, sim. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo de Temer foi exatamente diminuir a potência da controladoria geral da União, que tem o objetivo de fazer o acompanhamento e fiscalização dos processos. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara é normalmente capturada por parlamentares da base do governo para evitar um processo mais profundo de fiscalização em relação aos contratos e às ações de governo. E a gente ainda tem no Brasil, de maneira muito incipiente, a ampliação do processo de controle social. Porque por mais que você tenha organismos estatais com a responsabilidade de fazê-lo, você tem que ter o acompanhamento da população sobre aquilo que é feito pelos governantes, inclusive na sua relação com o próprio mercado, que normalmente captura os espaços públicos de poder para determinação dos seus próprios interesses. Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, há um déficit em relação ao acompanhamento do ponto de vista público e dos organismos estatais, em relação às atividades que são desenvolvidas pelo Executivo Federal. Basta dizer que aqui na Câmara dos Deputados, por duas vezes, o senhor Michel Temer teve blindada a sua presença no Palácio do Planalto com uma ação escancarada e pública de compra institucional de votos para se manter no poder. Um pouco tempo antes da votação do senhor Michel Temer, foram renegociadas as dívidas de deputados e senadores num valor estimado de R$ 3 bilhões. Isso feito de maneira institucional, o que garantiu, inclusive, que o senhor Michel Temer ficasse no Palácio do Planalto. Vou aproveitar que ainda tenho alguns minutos para dialogar também com o Vitor. Vitor, na relação Estado-mercado, o Estado tem que intervir mesmo. Vou dar o exemplo do que aconteceu na política de combustíveis da Petrobras. Numa semana, sete dias, e aí me falta um minuto, o diesel tem uma variação de cinco vezes. Por que isso aconteceu? Porque se delegou ao mercado a determinação do preço do combustível brasileiro. O governo tem que ter mecanismos de intervenção. Quem não fez isso foi a Argentina, que foi considerada, quando o senhor Macri assumiu a presidência da República, o paraíso neoliberal com as rodadas de privatizações. Qual foi o resultado da Argentina? Acaba de solicitar ao Fundo Monetário Internacional um socorro, uma ajuda para a sua recuperação econômica. Na década de 90, a maior parte dos países da América Latina quebraram com esse receituário liberal por completo. Vou dar um outro exemplo objetivo. Bancos. Imagina se não tiver banco público para puxar a tarifa para baixo e os juros para baixo, e a gente tiver que ficar na mão exclusivamente de Itaú, Bradesco, Santander, determinando os juros de cheque especial que sejam os mais altos do mundo. Então, eu queria também fazer esse contraponto dizendo que, do ponto de vista econômico, é importante, sim, que a gente tenha uma relação do Estado exercendo controle objetivo sobre as relações de mercado. Obrigado.